A CIDADE NO BRASIL Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que sem ter história nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem posturas tolas a um granzual azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papolas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampamos, ainda o sol se via e houve talhadas de melão, damasco e pão de ló molhado em malvazia. Mas tudo púrpura, a sair da renda, dos teus dois seios como duas rolas era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papolas. A CIDADE NO BRASIL Música Música